Fala galera do canal Luana Falcon Head, beleza? Galera, tô voltando aqui no casarão. Esse casarão aqui tem uma história que eu vou... eu vou tá tirando um tempo aí pra... pra tá fazendo a... pra tá contando, né, o que aconteceu aí nesse casarão que o meu cunhado me passou, que tão acontecendo muitas coisas aí comigo, né. E a gente voltou aqui pra acender uma vela, pra fazer uma oração, e essa aqui é só uma introdução, espero que vocês curtam, né. Tô aqui com o meu cunhado, meu cunhado tá ali na frente gravando, fazendo a intro dele. E é isso aí galera, tamo aí. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, curtir e compartilhar, galera, é muito importante. Lembrando que eu vou contar a história, galera, não perca, que a história é pesada, pesadíssima. Eu tô... ó, eu chego aqui, eu chego até a arrepiar. É bem complicado o que tá acontecendo comigo. E é isso aí galera, tamo junto. Valeu, partiu, a mais uma exploração. Aí galera, tô... Tô adentrando aqui no local. Não sei se vocês vão lembrar desse casarão. Meu cunhado tá... Tá logo ali na frente. Canal Danilo SDR7. E a gente tá aí a mais uma exploração. Espero que vocês curtam. Fala, por que você tá causando isso? Eu vou tá acendendo uma vela pros guardiões, pra segurar você aqui, tá? Que a intenção do nosso trabalho é pra... Pra que as almas busquem a luz. Pra que nenhum assessor siga a nós. Em nossa vida aí. Nesse momento eu quero que você se desgrude dela, viu? Nesse momento. É a hora que eu tô dando pra você aí. Não adianta você se alarmar não. Aí você não me assusta. Você tá gritando? Essa é a titaxa gritando, pessoal. Pela orde divina, eu tô te dando essa orde. Se desgrude dela. Se desgrude dela. Aqui você não permanece, não. Pessoal, a titaxa tá se revoltando. Ó o meu braço lá, né? Tô arrepiando. Pela orde de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Aqui você vai permanecer. Você vai se desgrudar dela. Você entendeu o recado? Você vai cumprir essa orde? Não use a palavra, o nome de Jesus. Não. Ai, meu Deus. Se desgrude dela. Aqui você não permanece, não. Pessoal, a titaxa se revoltando. Ó o meu braço lá, né? Tô arrepiando. Pela orde de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Aqui você vai permanecer. Você vai se desgrudar. Luz em vão. Você não tem essa autoridade. Não usa. Não usa. Você usa? Claro que você não vai usar. Não vai usar. Quem te deu autoridade você não usar o nome de Jesus? De passar por Jesus? Você entendeu o recado? Sim? Não adianta. Você pode se retorcer aí. Pode bater porta. Não vou fugir daqui. Não vou correr. Porque não tenho medo dessa energia negativa. Porque a energia que me acompanha é a energia mais forte. É a energia divina. Não tô aqui pra sair correndo e largar a coisa encostada. Você vai se desgrudar dela. Entendeu? Você entendeu a orde dada pra amando de Deus? Você vai se desgrudar dela? Ok. Isso. Eu quero que você permaneça aqui. Não vai acompanhar ela nenhum. Você entendeu, né? Você entendeu. Se você quiser permanecer dentro dessa casa, você permaneça. Mas não acompanhe nós. Não vai acompanhar essa orde a ser dada pela força divina. Por que você quis causar a maldade na vida, esses ia na Valuana? Por que? Qual foi o motivo? Você tá com medo dessa energia agora, né? Você quis assustar. Quis pôr medo na vida da Valuana. Quis causar coisas erradas, né? Agora você tá com medo da força, né? Da força divina, do Espírito Santo, né? Você tá vendo isso? Uhum. Você tá vendo? Uhum. Aqui você fica, aqui você promaneça. O trabalho desses canais não é pra aprontar e não é pra que nenhum obsessor acompanhe a nossa vida. Eu vou tá acendendo uma vela pra que os guardões segurem você aqui. Se deslude, se deslude da Luana. Se ajoelha diante da força divina de Deus. Porque se você afrontou o nome de Jesus Cristo, né? Você afrontou. Você passa por Jesus. Se ajoelha diante da força divina do Espírito Santo. Tá vendo, né? Pode fazer isso. Não vai me assustar. Pode fazer isso. Pode fazer. Não vou sair daqui. Já falei pra você. Eu vim pela ordem dada de nosso Senhor Jesus Cristo. Saia da nossa presença, então. Pode sair. Você entendeu? Você entendeu? Aqui você fica. Aqui você permaneça. Você quer se comunicar através dessa lanterna? Tá ali, ó. Quer mexer, quer apagar, acender a lanterna? Quer que ela apague a minha? Pode apagar a lanterna. Você quer apagar ela? Quer piscar ela? Aí você não consegue chegar perto. Eu já falei que estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Respeitando todas as religiões. Independente de religião, a força que nos segue aqui é a força divina de Deus. Você entendeu, né? Tá estradando, né? Passou uma coisa branca, ele foi. Tá estradando, né? Tá estradando. Você não vai chegar perto, ele não chega perto. Jesus está cajando. Não, Jesus está cajando. E aqui vai ser libertado, vai ser retirado, né? Você pode ficar sossegado. Aqui vai ser retirado. Ele entendeu o recado. Ele afrontou o nome sagrado do Jesus Cristo. Você passou por Jesus Cristo? Para enganar-se. Você mesmo. Como você ousa afrontar? Qual que é o nome dessa entidade que está aqui? Exu? Meu Deus. Não estou aqui para dialogar com você. Estou aqui para dar a ordem a você sair. Para sair do impulso da minha parceira de filmagem aqui. Entendeu, né? A ordem dada. E eu quero que você obedeça a essa ordem. Não estou afrontando. Você que afrontou. Saia para aquela porta e não retorne mais aqui. Ou se tranque no quarto, onde você estava. Não está fraca. Fraca? Hum? Ela falou que está fraca. Não, não está fraca. Ela está erguendo a energia dela. Para ter certeza. Não está fraca não. Bruno, eu vou dar uma pausada aqui. Tá. Se quiser ficar filmando. Estou filmando. Filma que eu vou acender uma vela aqui. Tá bom. Eu vou encolcar os anjos, os guardões aqui. Tá? Vou acender uma pedra. Só para que nós estamos filmando. O negócio afronta mesmo. O negócio afronta mesmo. Eu estou falando que estou falando que estou fazendo o desejo, né? Em nome do Senhor Jesus. Não quero que isso me acompanhe nunca mais na minha vida. Não vai acompanhar. O Senhor Jesus pode ficar aqui. De onde você está, você vai continuar. Não vai acompanhar a minha vela. Pode ficar aqui. Não vai acompanhar a minha vela. Está apagando. Os anjos guardiões. Eu sei que está apagando. É, né? Mas não vai apagar não. Os anjos guardiões estão aqui para... Para apagar o que vocês estão fazendo. Os anjos guardiões estão aqui nesse momento agora. Oi. Oi. Os anjos guardiões estão aqui agora. Para que vocês estão vendo. Estão aqui. Eu estava sentindo a vela. Solicitei aqui, ó. A força divina para... Para... Batalhar pela... Pois o anjos guardiões está querendo... Eu estou sentindo aqui que eu vou ficar filmado. Acendi uma vela aqui. Buscando ajuda, cara. Para os guardiões e os anjos da guarda. Para que essa energia negativa, essa energia maligna que está... Que acabou acompanhando na outra filmagem. Que aqui seja derrotado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que não acompanhe mais. Que seja derrotado. Assim, essa guardião é dada aos anjos e aos guardiões. Que se desgrude. Esse encosto. Não nos siga mais. Não atrapalha a nossa vida. Que não é o intuito do nosso trabalho. Você sai e suma. Que se vire fumaça. É a ordem dada aos guardiões e aos anjos. Que vai enfrentar essa batalha. E vai expulsar esse maligno. E quer causar maldade na nossa vida. Perceba essa luz, essa vela. Todos os anjos e os guardiões. Que limpe, limpe. Essa energia negativa que está tentando causar mal. Na vida da Luana. E da minha mesmo. Mas não está tendo força. Mas que não tenta novamente. Fazer nenhuma maldade para... Para a nossa vida, né? É que se calhe. É que se acabe. Que estava tentando causar. Que assim seja feito. Que assim seja... Seja cumprido. E obedecido pela energia marinha. Essa entidade. Que enfraqueça. Que afrontou o nome de Jesus. Que se ajoelhe ao poder divino de Deus. Que perca toda a sua força. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que é o único que pode... Pode... Pode estar acompanhando a gente. É o único que tem esse poder. E é o único que vai nos acompanhar. E com certeza. E com certeza ele... Ele está agora lutando para que essa energia... Não queira novamente fazer algum mal. Você entendeu o recado, né? Entendeu? E limpe? Não, ele está. E limpe essa maldade que está querendo causar aí. Pessoal, para quem não entende. Pode escutar alguma propaganda nessa comunicação. Porque... Olha lá, pessoal. São frequências de rádio que pega... Pega sinais de que nós somos energia. E acaba... Isso, faz isso mesmo. Você está aqui para aquecer. Não adianta querer assustar que não vai. Os guardiões e os anjos estão aqui. Aqui é o seu lugar e é aqui que você vai ficar. Você vai ficar. Não adianta. Não adianta. Pode bater porta, pode bater telhado. Pode fazer o que for. Mas não vai correr porque o Espírito Santo está com a gente. Olha lá. Viu? Gritou comigo, né? É, com certeza que você falou. Já manifestou o que você falou, né? Comigo, ele ficou quietinho. Eu creio em Deus. Eu creio que ele já me livrou disso. Eu creio que o Senhor Jesus já me livrou. Eu já estou livre. Eu entrei aqui com medo. E eu vou sair daqui liberta com a força do Senhor Jesus e muito mais forte. Olha a minha mão. Olha para ver. Não tenho mais medo de você. Olha o que ele está tentando. Olha aqui. Está vendo o celular? Sim. Você pode bater porta, pode bater telhado, pode fazer o que você quiser. Eu não estou vendo. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, Ana. Olha o celular. Sim. Está com a mão parada aqui. Não está vendo que tem nada. Olha. Parece que está tentando tirar o... Olha aqui. Está tentando desligar o aplicativo. Está tentando tirar da sua mão. Está vendo? Olha. Você está ouvindo? Eu estou segurando aqui. Estou segurando firme. Olha aqui. Estou segurando firme, Ana. Olha o que você vê. É você que está querendo fazer isso? Sim. Não adianta. Você não vai me paraquecer. Não adianta. Pode bater lá. Vai bater a porta de novo. Está abrindo. Não bateu. Deixe ele bater. Pode bater. Não adianta. A gente vai sair daqui com a força divina e você vai ficar aqui. Vai permanecer aqui. Também. Assim vai ser feito. É hora de dada. Eu acho que já deu para fazer uma limpeza. Já me sinto melhor. Vamos fazer uma oração nossa. Tá, pessoal? Vamos fazer um Pai nosso. Um Pai nosso aqui para agradecer aos anjos, guardiões, que nos acompanham, que nos protegem. Para expulsar essa... Aliás, já expulsou. Já expulsou essa energia. Essa energia ruim. Voltou onde já tinha que ficar. Vou estar encerrando aqui o aplicativo do Espírito Box. Espero que acompanhe o nosso trabalho sempre aí. Como já falei, estamos aqui para manipular. É um negócio perigoso. Cada um, sim, trata-nos da forma que quer tratar. Entenda da forma que quer entender. Mas não vamos manipular e não vamos enfrentar. Porque isso faz mal para as virgineiras. Para se respeitar, né? Para se respeitar. É isso aí, pessoal. Vou estar encerrando aqui com Deus. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Eu guardo a todos aí. Essa força divina acompanha todas as famílias aí. É isso aí. Vamos, galera. Vamos finalizar aqui também. Está tentando afrontar ainda. Bater na porta. Abrindo e fechando. Mas, conforme eu já disse para o meu cunhado aqui. Eu já me sinto liberta. Eu já me sinto forte. Já não tenho mais medo. Já não estou mais me arrepiando. E foi o trabalho que a gente veio fazer. E está feito. Agora a gente vai fazer a nossa oração. E finalizar esse vídeo. Galera, se inscreva aí nos canais. Deixe o like. Compartilhe com a galera. Que ajuda bastante o canal a crescer. Isso aí. Não, deixa. Agora vai fazer a oração. Agora já vai quebrar de vez. É. Então, é isso aí, galera. Se inscreva aí. Deixe o like. Tamo junto. Partiu. Até a próxima lenda. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.